Ressurgi das profundezas da porra nenhuma Holandia E desgrito Eles falaram, ô mina, na moral, sua teta tá muito estranha Que que é isso aqui? Deixa eu ver essa teta aqui Quando olhou dentro da teta, velho, a tia Tem grana gasosa I won Falou, ó, ó O registro de marca não é exame de DNA do programa do ratinho Falou, falou Se alamuaa Aaaaaa Aaaaaa Ai E continuamos assim que o Cris toma no seu cu Respeita, gente. a a a h a h a h a h a h a a h . Mana something familtheera mas é um sucesso é um mento E é isso ai, vai todo mundo se foder Abraço, Sara Abraço, Sara Abraço, Sara